Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Mano, chegou a nova DLC do Forza Horizon 5 e agora a gente vai dar uma olhada aqui nessa DLC que custa R$25 e vem 4 carros. Vamos começar com esse aqui, um Autozan, um carro muito leve, tá? Esse carro aqui tem que ser classe B. Esse carrinho aqui, mano, tem muita opção de motor, tá? Tem até um V6 Racing. Ele tem esse motor aqui que eu acredito que deve ser de GTR, deve ser um motor de Skyline de Drift, eu não sei. Comenta aí o que você acha. Ele tem várias opções de motorização, só que a gente tem um probleminha aqui. Ele sobe muito o nível dele. Por exemplo, se eu usar um V6 aqui e eu querer colocar, por exemplo, a W dele, ele já vai para a classe S1, não dá certo. Se eu deixar ele RWD com 306 HP, se eu colocar um pneu de Rally, ele também vai para a classe S1. Ou seja, é um carrinho classe B esse modelo aqui, para quem gosta de corridas na classe B. Só que é um modelo classe B, tração traseira. Como ele tem um entre-eixo curto, né? Ele é um carrinho bem pequeno, se eu não me engano é Cool Cars, que fala o nome dessa categoria aqui. K-Cars, K-Cars. Ele é um pouquinho arisco, tá? E a gente tem mais opções quando a gente vai comparar com esse tipo de carro aqui, tá? Ou seja, é um carrinho classe B, não é top, tá? Não é considerado top. Ontem eu tentei bater alguns tempos dos amigos aí. E com esse carro aqui eu achei muito difícil, tá? Principalmente porque ele é bem arisco, por causa do entre-eixo curto. Segundo o carro da DLC Mitsubishi Monteiro, esse carro aqui é um carro que é para corrida de cross-country, tá? Ele se saiu muito bem nas corridas fora de estrada, só que eu acredito que a Mercedes X-Class ainda é melhor. Esse carro aqui, mano, eu achei ele bem mais estável do que outros modelos que a gente tem aqui para corrida de cross. Só que cross não é meu tipo de corrida favorito, né? Para quem gosta de corrida de cross, o carro é muito bom. Não sei nem como é que eu peguei aquele cheque ali. Essa caminhonete que está na frente aí, eu percebo que ela tem muito menos estabilidade comparado com esse carro aqui. Em termos de estabilidade para corrida de cross, quem gosta de corrida de cross aí, eu gostei muito desse carrinho aqui, tá? Só que é com o motor V8, tá? E não precisa mexer tanto na parte externa dele. Você está vendo que ele está bem original, menos o motor. A gente teve que tirar o V6 dele. Eu acredito que o carro destaque da DLC é esse modelo aqui, tá? Esse aqui é um carro da Nissan, tá? Que tem uma logo diferente ali na frente. Esse carro aqui usa a plataforma do Nissan Skyline R34. Até o motor é desse carro, tá? E tem como fazer algumas modificações nesse carro aqui que deixa ele mais interessante. Mano, olha só o que ele virou aqui, cara. Como ele é um carro que usa a plataforma do R33, né? O R34. Comenta aí se eu estiver errado. Eu acho que é o R33. Dá para você colocar o kit de carroceria, velho. Olha só o tanto que ele fica. Fica legal, mano. Fica um carro da hora. E outra coisa, esse carrinho aqui, ele não é um carro ruim, não, tá? Eu achei o desempenho dele bem interessante, tá? O nível de aderência dele é bom. Cara, e a traseira desse carro aqui, ela até que não é tão feia, né? É um carro, é uma perua, né, mano? Tipo assim, a Audi tem, a maioria das marcas aí tem, né? BMW. E eles não deixaram de fazer essa versão aqui. E eu gostei muito mais com esse kit aqui do R33. R33 do que a outra versão. E você está vendo que ele deixa carros normais aí, ó. Como a Audi RS7. Ele deixa comendo poeira, tá? Esse carro aqui está com motor V8. Não vou reclamar porque é um carro modificado, né? E um carro modificado desse nível aqui e colocar um motor V8 nele, não tem problema. É um carrinho bom, tá? Esse carrinho aqui, eu até coloco ele na lista dos meus carrinhos top aí da classe A. Para quem não tem problemas com o tipo de carros assim, né? Tem gente que não gosta. Eu acho que é interessante. E os detalhes dele, o freio é muito bonito, tá, mano? A roda dele também é muito bonita. Eu achei legal esse carro aqui. Esse aqui é o último carro da DLC Toyota Serra. Um modelo aí FWD, tá bom? FWD, eu sinceramente não curto muito os modelos FWD aqui no Forza. São ariscos demais e é muito fácil sair de frente. Para quem não sabe, FWD são os tração dianteira, tá? Mano, eu até arrisquei colocar uma transmissão nas quatro rodas nesse carrinho aqui. Como ele é bem leve, eu não achei tão ruim não, tá? Não achei ruim não. Tem margem para melhorar mais ainda, tá? É um carrinho que ele FWD, ele é um pouquinho difícil de controlar, tá? Na saída de curva. E outra coisa, mano, esse carro aqui ele está usando o aerofólio do Forza, tá? O aerofólio do Forza nesse carro aqui é bem discreto, cara. Não dá para mexer tanto na parte externa dele. Não fica aquele aerofólio horroroso. Eu acho que todo aerofólio de carro hatch deveria ser dessa forma aqui. Bem sutil mesmo. Mano, minha opinião a respeito dessa DLC, eu gostei, tá? É uma DLC aqui que pelo menos três carros aqui a gente pode falar que é muito bom, tá? Principalmente se você tiver habilidades aí para controlar os modelos FWD. Eu sinceramente gostei dessa DLC aqui depois que eu dei uma analisada certinha. Porque eu estava olhando com base nas configurações que o pessoal da gringa fez. Por exemplo, essa perua aqui, a gente consegue deixar ela boa classe A. Esse carrinho aqui, ele é bom em corrida de cross. O modelo FWD aqui dá para a gente fazer algumas modificações e deixar ela até interessante, talvez em rali se você quiser. Ou corrida de assalto, a AWD. Se você tiver a habilidade FWD é bom. O AZ1, ele é um carrinho legal na classe B. Eu acho que não dá para encaixar ele na classe A. Vai subir muito o nível dele porque ele é muito leve, cara. Esse carrinho aqui pesa 720 quilos. Aí qualquer coisinha que você modifica aqui, o nível dele sobe muito rápido, tá? É um carrinho muito leve. Comenta aí, você compraria essa DLC? Você vai esperar uma promoção? Eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho